A Quinta dos Ventos é um espaço localizado na Ilha do Feial, no arquipélago dos Açores. Alia o gosto pela terra aos produtos biológicos e ao conceito da permacultura, agricultura centrópica, que visa a automanutenção, a autofertilização e a melhoria do ecossistema. Este é um projeto que começa por um gosto muito especial que temos desde o tempo pela terra e também pela dificuldade que havia em adquirir produtos frescos e de qualidade biológica. Este é um projeto familiar que tem como princípio o máximo de autossustentabilidade possível e assente numa agricultura ecológica. Os produtos biológicos e a sustentabilidade são, sem dúvida, um dos nossos principais objetivos, incluindo a certificação biológica, isto tudo visando o nosso próprio autoconsumo e fornecimento externo, quando possível e a preservação do ecossistema. Dedicamos, basicamente, ao cultivo e teste de uma inúmeras diversidades, quer vegetais e frutos, muitos deles sendo até desconhecidos localmente. Temos como conceito diversos princípios, desde a permacultura, agricultura centrópica e outros conceitos, sempre adaptados à nossa realidade e que visam a alta manutenção, a alta fertilização e a melhoria de todo o ecossistema. Na opinião de Eduardino Freitas, este é um mercado com futuro e que progressivamente tem ganho o seu espaço. Na nossa opinião, sim, é um mercado que cada vez tem mais adeptos, devido às pessoas estarem mais sensibilizadas, com importância da pessoa saúde e reconhecerem a qualidade e os valores nutricionais como uma mais valia nos produtos biológicos. julgamos ser um mercado com futuro, devido a cada vez mais as pessoas estarem cientes da importância de uma boa alimentação, fiquem nutrientes e isentas de produtos químicos. De forma progressiva, porque à medida que vamos conseguindo sensibilizar as pessoas e as próprias pessoas, por si também veem a necessidade de ter melhores produtos para ter uma melhor saúde, não é? Através da sua alimentação. Segundo Eduardino, estes produtos de excelência deveriam ter mais apoio ao nível de custos de produção e sensibilização do público e menos burocracia. A nosso ver, deveria haver bastante mais apoio para a agricultura biológica, onde a dificuldade maior de estar a produzir alimentos sem produtos químicos é maior. Sendo que no final, obtém-se um produto de maior qualidade e valor nutricional acrescentado. No caso dos custos, tem havido também alguns apoios pelos custos. No entanto, julgo que deveria haver um pouco mais. Na nossa opinião, deveria haver, também era menos burocracia em todo o processo de certificação e manutenção do tipo de agricultura biológica. Também deveriam ser feitas mais ações de sensibilização do público, não é? Este é o mercado que pode ainda incluir o turismo, com visitas a estes espaços que contam com produtos biológicos de excelência. O turismo pode ser integrado neste projeto através de visitas ao espaço, onde podem apreciar a biodiversidade, a qualidade dos produtos produzidos. E os visitantes serão, na nossa maneira de dizer, maioritariamente pessoas conscientes da necessidade de haver uma maior preservação para o meio ambiente, a autossustentabilidade e a mais-valia de ter alimentos químicos e nutrientes e eventos contaminantes. A Quinta dos Ventos, uma opção biológica localizada na Ilha de Feial. Ligamos São Jorge ao imigrante. Rádio Ilhau Rádio Ilhau Rádio Ilhau Rádio Ilhau Rádio Ilhau